Fala pessoal, Gêmeo Evandro aqui e hoje é um dia muito especial para o xadrez brasileiro, para toda a comunidade em xadrística, pois hoje o Brasil ganhou um novo grande mestre de xadrez. É exatamente isso, agora são 15 grandes mestres no Brasil, pois o Renato Quintiliano, agora grande mestre Renato Quintiliano, também faz parte desse grupo de jogadores que conquistaram o título de grande mestre. O Renato Quintiliano é um grande amigo meu, eu fico muito feliz de poder compartilhar com vocês essa notícia aqui, que agora ele se tornou grande mestre, eu sei o tanto que ele se esforçou para isso, que a gente se conhece desde criança, que para quem não sabe o Renatinho é da minha geração, de 92, e a gente joga torneios de categoria, os brasileiros de categoria sempre juntos, a gente é muito amigo e assim, eu sei o tanto mesmo que ele vem se dedicando, estudando, treinando para conquistar esse título de grande mestre. Já faz tempo que ele estava perto ali, muito perto, já tinha força mesmo de grande mestre, mas faltava acertar, fazer ali a sua última norma, porque o Renatinho já tinha chegado nos 2.500 de rating e tinha duas normas de grande mestre. Então assim, para você que não sabe os requisitos, para conquistar o título de grande mestre, você precisa chegar nos 2.500 de rating e feeding, e isso ele já tinha conseguido fazer, e você precisa de três normas de grande mestre, que são três performances acima de 2.600. Então em 2017, eu lembro que o Renatinho fez duas normas de grande mestre, eu lembro que ele fez em dois fechados na Argentina e depois ainda ganhou o Continental de Blitz, então ele estava em uma fase muito boa, chegou nos 2.500, mas depois não conseguiu fazer a terceira norma, ele ficou travado ali há alguns anos, e acontece isso, comigo aconteceu mesmo, porque eu lembro que quando eu tinha 19 anos, eu fiz as minhas duas normas de grande mestre, também estava com um rate bem alto, ali próximo dos 2.500, e depois fiquei três anos para fazer a última norma. E com o Renatinho, aconteceu algo semelhante, que ele várias vezes estava bem próximo, ali uma partida para fazer a norma, e aí acabava deixando escapar ali, mas finalmente nesse torneio aqui de Osasco, fechado que terminou hoje, ele conseguiu fazer ali a sua norma de grande mestre, então aqui você pode ver a performance do Renato Quintiliano, que ele fez a performance de 2.625, então acima dos 2.600 de rating, ganhou 18 pontos de rating, e fiz um super torneio aqui, começou ali empatando com o Silvio Cunha, que já é um resultado que complica um pouco para quem está querendo fazer a norma, porque ele precisava fazer 7 pontos em 9 rodadas, então assim, ele não pode desperdiçar muitos pontos, e aqui empatar com um jogador de hit menor já é algo que complica um pouco, mas depois ele saiu fazendo muito ponto, então ele ganhou do Dragon, ganhou do Simon, empatou com o Sup, empatou com o Cubas, aí ganhou do Royde, empatou com o Diego, e a partida decisiva, que eu até quero analisar aqui com vocês, que foi a partida com o grande mestre Felipe Odebes, que ele tinha que ganhar de pretas do Felipe, o Felipe é um jogador extremamente sólido, então é duríssimo ganhar de pretas do Felipe, então eu quero compartilhar essa partida aqui, algumas análises com vocês, porque foi uma partida muito lutada, e essa é uma das principais características do Renatinho, que é estar sempre lutando nas partidas, sempre dando muita raça ali nas partidas, ele tem sempre muitos recursos, então foi uma partida que foi bem a cara dele, uma partida assim, cheia de emoções, cheia de altos e baixos, mas no fim acabou dando tudo certo, e nessa última rodada ele ganhou da Júlia, e assim fazendo 7 pontos e garantindo, assim, a sua última norma de grande mestre, e o título de grande mestre também, né, então, bom, quero dar os parabéns para o Renatinho, né, fico bem feliz com isso mesmo, né, geração de 92 aí com 3 grandes mestres agora, né, que eu, Renatinho, o Renato Quintiliano e Iago Santiago, nós somos de 92, eu acho que é a geração que trouxe mais grandes mestres aí, então é um negócio que eu fico assim, muito feliz mesmo, que é algo que a gente vem acompanhando, assim, desde criança, vai vendo a evolução, o tanto que é difícil, né, porque assim, virar grande mestre de xadrez, galera, é um negócio que é difícil, é difícil, mas virar grande mestre no Brasil é ainda mais difícil, porque assim, a gente não tem tantas oportunidades, assim, como torneios de norma, igual esse que ele fez a última norma de grande mestre, né, então também parabenizar toda a organização desse torneio de Osasco, esse fechado, a minha primeira norma de grande mestre, inclusive, foi lá em Osasco, né, foi em 2012, então assim, 10 anos depois, é, outro torneio em Osasco e outra norma também, então Osasco dá sorte, é, pros jogadores ali, mas assim, a gente vê que se os jogadores do Brasil tivessem mais oportunidades como essa, mais torneios pra normas de mestre internacional, de grande mestre, é, então, muito provavelmente teria mais titulados, né, mais jogadores chegassem assim, ou pelo menos chegassem mais rápido, né, igual, eu acredito que o, que o Quintiliano podia ter chegado mais rápido no título de grande mestre, porque já faz tempo que ele, é, tá ali bem próximo, já tem uma força, mas por essa questão de oportunidade de torneio, às vezes acaba demorando mais, né, então, é, parabéns em dobro, né, porque realmente virar grande mestre no Brasil é, é, é algo, assim, extremamente difícil, né, então, foi a, assim, tá muito de, de parabéns de conseguir fazer isso, né, bom, mas então galera, seguinte, quero analisar aqui com vocês, é, essa partida que foi jogada pelo Quintiliano, eu vou até tirar aqui, vou colocar, que foi a partida decisiva, né, a partida aqui cheia de altos e baixos, cheia de emoções aqui, que foi definido nos últimos lances, nos últimos lances, né, até então a partida parecia que não ia dar, mas ele encontrou um recurso, né, que é só mostrando aqui nas análises mesmo, pra você entender o que que aconteceu, né, então vamos lá, né, essa foi a oitava rodada do torneio magistral de Osasco, então o Quintiliano, ele tava de pretas e precisava vencer aqui o Felipe Odebes, é, porque ele precisava fazer dois em dois pra fazer a norma, precisava de sete pontos, e a partida ela começou com D4, e como eu disse ali, ganhar de pretas do Felipe é algo assim, muito difícil, né, por ele ser um jogador muito sólido, então a tarefa do Quintiliano não era nada simples aqui, né, então jogou E6, cavalo F3, D5 e agora G3, né, ainda o Felipe jogou uma Catalan, que também é uma abertura bem sólida, é uma abertura que o Felipe tem muita experiência, ele joga há muitos anos essa abertura, então seguiu aqui Bispo B4, cheque, Bispo D2, Bispo E7, isso aqui não é uma perda de tempo, tá, esse Bispo B4, Bispo E7, a ideia de ir e voltar com o Bispo é pra deixar o Bispo das brancas pior, né, o Bispo ali de D2, ele tira a casa do cavalo, por exemplo, a Dama perde o contato de D4 também, Bispo G2, Roque, Roque e agora C6, né, então aqui ele vai jogar um esquema de uma Catalan fechada, né, que ele quer jogar com B6, Bispo B7, falo que é uma Catalan fechada porque ele nunca toma em C4, né, ele vai manter essa estrutura, B6, Bispo B7, cavalo D7, Seguiu aqui Dama C2, defendendo o Pion de C4, B6, Bispo F4 e agora Bispo A6, né, ele pressiona aqui o Pion de C4 pra ver se o branco ele tem alguma definição, cavalo de BD2, cavalo de BD7 e agora Torre 1, que o branco ele tá querendo jogar com E4. Até aqui tudo normal dessa abertura, assim, lances bem naturais de desenvolvimento, então os dois jogadores, assim, em casa, né, tanto o Felipe quanto o Renato jogam essas posições há muito tempo, então os dois têm bastante experiência nisso. Veio o cavalo H5, né, porque o preto no geral ele não vai permitir o E4 tão fácil assim das brancas, né, então ele faz aqui um lance cavalo H5 pra tomar o Bispo em F4, seguiu o Bispo E3 e agora ele tá querendo jogar com F5, mas F5 direto não é bom porque dá pra tomar em D5 e jogar Dama C6, então aqui ele faz primeiro Bispo B7, seguiu o Toyo de AC1 e agora F5. Então assim, ó, uma posição que vai ter muita luta, uma posição que tem bastante peças, né, então pro Quintiliano precisava ganhar uma posição bem interessante de jogar, né, seguiu aqui com C por D5 e agora E por D5. E depois dessa definição aqui no centro, o preto ele tem alguns problemas assim na estrutura, como o peão de C6, que é um problema, o Bispo também ele fica um pouco passivo, mas a posição das pretas ela é bastante sólida, né, o preto ele pode tentar trazer um cavalo pra E4, por exemplo, tem que tomar alguns cuidados, né, como abriu muito com F5, pode ter alguns temas na diagonal, então tem que ficar atento a alguns temas aqui. O Felipe fez o cavalo F1, ele tá tentando melhorar o cavalo de alguma forma, de repente podendo trazer esse cavalo pra, em algumas posições pra E3, pode ser pra pressionar F5, né, mas aqui veio o cavalo F1, Bispo D6 e agora Bispo G5. É, o preto ele quer melhorar as peças aos poucos, como Bispo D6, dame E7, torre de AE8, e assim pensar em um possível ataque na ala do rei. Então as brancas precisam lidar com isso, né, essa ameaça de chegar um F4 um dia. Então veio o Bispo G5, dame E8, e cavalo H4, pressionando aqui o pinhão de F5. Então G6, e esse é um tipo de lance assim, que no geral as pretas não querem fazer, né, porque vai debilitando cada vez mais o rock, mas é obrigado pra defender o pinhão de F5, não tem como aqui, tem que fazer esse lance. E agora ele volta o cavalo pra D2, tentando ali organizar as peças, cavalo F6 e E3. Bom, essa posição aqui, um problema que o branco tem, é que muitas vezes esse Bispo, ele pode ficar ali com poucas casas, né, como aconteceu na partida. Mas ele sempre tem a casa F4 pra colocar o Bispo, então tem que ficar atento, mas no geral o branco vai resolver fácil isso. E as brancas vão tentar agora usar essa casa E5, de repente usar a casa E5 pra um cavalo, e começar a pressionar o pinhão de C6, o que não é tão simples também, né. Então isso seguiu aqui, o cavalo E4 das pretas, pra colocar o cavalo num posto avançado, Bispo H6, torre F7, e agora A3. De repente com ideias de fazer um B4, né, pra, de repente B5, algo assim. O A3 também ele evita ideias como Bispo B4, cravando o cavalo de D2. Voltou o cavalo pra F6, Bispo F4, e agora Bispo F8. Eu acho assim, que pra situação do Quintiliano, a posição tá ótima, assim, no sentido de que ele tem possibilidades de jogar pra ganhar, né, não é uma posição morta, nem nada desse tipo, é uma posição cheia de peças, pode ter complicações, e assim, eu acho que o Renatinho, ele manda muito bem nesse tipo de posição, com complicações, assim, com muitos recursos, né, pros dois lados. Então é o tipo de posição que, no geral, vai beneficiar o jogo dele, né, que foi mais ou menos o que aconteceu aqui na partida. Porque veio aqui cavalo F3 e agora H6, com a ideia de G5, né, de repente esse Bispo ele vai ficando com poucas casas, aqui em F4, seguiu com o cavalo E5, torre H7, e agora tá com ameaça de G5, se jogar, por exemplo, um cavalo por C6, tá levando um torre C8, cravando, assim, o cavalo de C6, veio o cavalo E4, F4, e esse momento aqui, que eu acho que é um momento bem crítico, que é uma posição que não é fácil de jogar, dos dois lados, né, é difícil jogar, tanto de brancos, quanto de pretas, porque o preto, ele tá com essas ideias de atacar o Bispo de F4, aqui o Bispo tá com poucas casas, o branco tem que resolver esse problema, mas por outro lado também, o preto ele tá com uma série de debilidades, assim, né, o rei não tá legal, a estrutura de peões tá um pouco exposta também, então fica aquele negócio, né, se o branco vai conseguir explorar isso, ou se o preto vai conseguir explorar aqui, o Bispo com poucas casas, e aí o Felipe acabou fazendo um lance G4, pra garantir uma casa pro Bispo, mas nesse momento era ainda mais forte jogar com H4, mas como eu falei, é uma decisão que não é simples de fazer, né, porque aqui H4 evita as ideias de G5, é claro que pode ter G5 em algum momento, não evitou isso pra sempre, mas deixa a possibilidade de, de repente, fazer um Bispo H3, ou então quebrar com F3 também, então talvez fosse melhor do que o G4, porque na partida depois de G4, aqui veio G5, Bispo G3, H5, e de repente as pretas pegam a iniciativa aqui, porque agora tinha que jogar tomando em H5, também não é uma decisão tão fácil, mas o Bispo em G3 aqui, combinado com o Bispo em G2, os Bispos defendem muito bem o Rock das Brancas, veio o Cavalo H5, e aqui numa posição como essa, acho que é difícil do preto atacar aqui, né, não é nada simples de seguir o ataque, mas ele jogou H3, então seguiu HG4, HG4, e agora a Dama E6, e esse pinhão de G4, ele fica muito fraco, não é tão fácil do Branco atacar C6, as Brancas vão ter que começar a abrir com F3, abrir esse centro, mas aí a posição vai virar uma loucura, vai virar uma insanidade isso daqui, uma posição muito difícil de entender, que eu acho que é o cenário ideal, para quem está buscando a vitória aqui de pretas, né, então veio F3, né, o Felipe tinha que fazer algo, seguiu C5, e aí existe uma tensão muito grande aqui no centro, é uma posição que assim, é cálculo concreto, né, e é por isso que eu acho que beneficiou bastante o Quintiliano, porque eu acho que uma das principais, assim, habilidades que ele tem, né, se a gente for ver os pontos positivos, assim, do jogo, eu acho que essa questão de calcular bem, ele calcula de uma forma bem concreta, né, sempre foi assim, ele veio melhorando essa habilidade cada vez mais, e eu acho que nesse tipo de posição, assim, com muita tensão, assim, muitas complicações táticas, ele acaba se virando muito bem, né, então aqui veio o torre F1, Bispo D6, seguiu F por E4, bom, e agora existem várias possibilidades aqui, né, é possível tomar em D4, é possível tomar em E4, tem que calcular tomar em G4, então tem várias possibilidades e sempre com muitas complicações, o Quintiliano jogou com C por D4, então seguiu E tomar D4, aqui talvez tomar em D5, de novo, é uma posição difícil, porque é possível jogar das duas formas, é possível tomar em D4, é possível tomar em D5, mas talvez tomar em D5 fosse mais forte aqui, para dar possibilidades de Dama F5 em algumas posições, mas aqui seguiu tomar em D4, Cavalo por E4, Dama D3, e depois de Bispo E5, Bispo E5, as pretas ganham um peão aqui com Dama por G4, só que assim, é aquele peão que o preto ganha, mas ainda está longe de ganhar a partida, porque o Rei está muito exposto, o Branco ainda tem o par de Bispos, o Bispo em E5, ele tira várias casas do Rei, pode ter possibilidades de ataque, tem ideias de Dama B5 chegando, esse Bispo ainda não está jogando também, então apesar de estar com o peão a mais, ainda é uma posição muito confusa, não é nada simples do preto conseguir converter essa vantagem, então veio aqui Torre F3, Torre F8, Torre por F8, Torre por F8, Dama B5, e aqui as pretas fazem Torre F7, o principal desafio aqui das pretas, é conseguir encontrar um lugar seguro para colocar o Rei, para conseguir assim consolidar essa vantagem, mas não vai ser nada fácil fazer isso, enquanto tiver peças pesadas, o ideal seria o preto buscar algumas simplificações, mas também tem que tomar cuidado com que tipo de simplificação, vai buscar para não levar para uma posição de repente com Bispos de cores opostas, que surgiu esse tema em vários momentos da partida, vem aqui Torre F1, Torre por, Dama por, Rei E8, Dama B5, Dama D7, e agora Dama B3, e assim, o Felipe lutou bastante nessa partida, já joguei várias vezes com o Felipe, e ele resiste muito bem em posições que ele está inferior, por isso que quando eu estava vendo a partida ao vivo, eu achava que era bem difícil ganhar essa posição, porque o branco tem muito recurso, e eu sei que o Felipe vai resistir, eu lembro que o Felipe já escapou alguns comigo, em posição inferior, ele vai resistindo, resistindo, não é fácil ganhar, então aqui veio o Rei E7, Dama F3, Bispo C8, Dama B3, Dama C6, seguiu Dama E3, Dama G6, o preto ele vai tentando consolidar de alguma forma, Dama C1, com ideia de Dama C7, Dama C6, Dama A7, e agora Dama C1, e nesse momento parecia que o preto estava conseguindo se organizar, porque o rei H2 vem Dama B2, e parece que o rei está bem seguro, o preto foi progredindo, ele conseguiu ir melhorando aos poucos a posição, e aí vai entrar um negócio também galera, porque começa a surgir o apuro de tempo, e assim, no apuro de tempo é natural surgindo muitos erros na partida, mesmo em partidas de grandes mestres, no apuro as decisões vão ficando cada vez mais superficiais, então é normal ter erros na partida, mas no geral os dois foram jogando muito bem, o Kint tentando ali se organizar de alguma forma, o Eudebis tentando resistir, mas aí vai chegar um momento, depois de Dama G6, Dama F7, Dama H6, Bisp6, ele vai organizando, que vai jogar um rei D7, Dama H8, rei D7, Dama H4, Dama G6, Dama H8, G3, e aí já dá pra perceber que o preto está, está evoluindo na posição, mas ainda não é simples, né, que tem que tomar cuidado com algumas simplificações, alguns temas de perpétuo também, então seguiu aqui, Cavalo D2, ameaçou Dama B1, Dama G7, que aí depois desse Cavalo D2, como surgiu esses temas de mate, com Dama B1, daí tem que jogar Dama G7, e aí entra nesse final aqui, que a questão aqui é a seguinte, o preto ele tem que tomar cuidado com muitas simplificações, por exemplo, se entra num final com bispo de cores opostas, consegue trocar esse bispo pelo cavalo, é um final que tem uma tendência muito grande a empatar, o pinhão de G3 em muitos casos está caindo também, e eu acho que assim, a partir daqui, a técnica do, do, do Kint foi muito boa, né, assim, para pressionar o adversário, porque ele foi melhorando, melhorando a posição, foi impedindo que ele melhorasse o rei também, né, então agora bispo F1, bispo F5, bispo H6, Cavalo C2, A4, e agora bispo E4, você vê que ele conseguiu organizar muito bem ali, bispo e cavalo, para não deixar o rei das brancas ativar de maneira alguma, né, então assim ele vai preservando a tensão, aqui na posição, e aí chega esse momento que, depois de bispo E4, as brancas jogam bispo G2, e aqui ele vai ficando ganho nesse final, né, porque não consegue melhorar o rei, o pinhão de A4 é uma debilidade, ele pode trazer o rei, ou então manobrar o cavalo para ganhar o pinhão de A4, ele só tem que tomar alguns cuidados nesse final, só que, lembrando que está num apuro de tempo, né, para os dois lados, então veio bispo E4, D4, bispo E5, e agora aqui, provavelmente rei D5 ganhava mais fácil, porque, por exemplo, depois de bispo F6, cavalo C4, e o preto está jogando cavalo B2, tomando em A4, e vai cair D4 depois, então, no momento que vem com rei G2, rei G3, o preto consegue ganhar os dois pinhões, tanto de A4, quanto de D4, mas aqui veio, não jogou, não entrou nessa variante, né, aqui ele jogou um cavalo F5, rei G2, rei D5, bispo C7, e aqui ele começou a dar chances de novo, né, porque depois G3, rei F3, rei D5, o branco fica tendo esse recurso de jogar com bispo C7, seguiu cavalo D4, rei E3, rei C5, A5, aí cavalo F5, rei F3, B5, A6, e aqui a gente vai chegando no momento mais crítico, assim, da partida, né, aquele momento que parecia que ia empatar, porque quando eu olhei a partida, assim, eu falei, nossa, vai empatar, né, porque ele tem que conseguir manter os dois pinhões, né, muito difícil, né, nessa posição, porque é claro que ele nunca vai jogar um bispo G3 aqui, mas, por exemplo, nessa posição, depois de rei C6, se joga um lance com o bispo A5, aqui é muito difícil do preto progredir, porque se mexer o cavalo, cai o pinhão de G3, não pode avançar o pinhão de B, o rei de C6 está escravo na defesa do pinhão de A, então não tem lance com o rei também, então, por exemplo, o bispo A5 já, provavelmente, empatava nessa posição, só que aqui o Felipe jogou A7, que aí permite rei B7, e agora bispo B6, só que agora, vai acontecer algo incrível, nessa partida aqui, que o bispo, ele não consegue controlar os peões, né, o bispo tem que ficar defendendo ali o pinhão de A7, e também, é que assim, o que o Felipe pensou, ah, eu deixo o bispo aqui, na grande diagonal, porque ele controla a promoção, e eu levo o rei, pra ganhar o pinhão de B, que faz sentido, só que acontece que, depois de B3, chega esse momento, que é o momento decisivo da partida, porque, o que ele pensou, tava certo, o final realmente empata, só que, tem que acertar o lance agora, não é qualquer lance que empata, aqui, o Felipe jogou o lance rei D3, e esse foi o lance aqui, o erro decisivo, que o Quintiliano aproveitou, e assim, conseguiu ganhar o seu título de grande mestre, porque, olha só como que é o xadrez, né, se o Felipe joga aqui rei D2, essa partida, ela empatava, e hoje, é, o Quintiliano ainda não seria grande mestre, claro que em algum momento, ele ia chegar, mas, rei D2, empatava a partida, porque depois de rei D2, é, se jogar B2, vem rei C2, e agora G2, tá caindo em B2, nunca pode tomar o bispo, porque tá promovendo, e se, e o bispo tá controlando, né, quando promover, vai sacrificar o bispo, só que com o rei D3, aí que é incrível o que acontece, que aí tem o lance cavalo E7, e o detalhe é que, se agora ele tenta rei D2, primeiro que se jogar rei C3, leva duplo, e aí perde o bispo, e vai promover, esse é o primeiro detalhe, só que aí, provavelmente aqui o Felipe percebeu, porque ele falou, deve ter pensado, bom, não pode rei C3, então eu jogo rei D2, com a ideia de rei C1 e rei B2, só que aí perde também, porque tem cavalo D5, bispo G1, cavalo F4, e agora não pode jogar rei C1, que leva cavalo E2, e aí perde o bispo, então é incrível, então é incrível esse final, porque o cavalo consegue dominar ali o bispo, sempre fica tendo os temas de duplo, então veio aqui bispo D4, seguiu cavalo D5, rei D2, aí está com a ideia de rei C1, só que agora cavalo F4, novamente não pode rei C1, porque leva cavalo E2, e cai esse bispo de D4, então jogou bispo E3, só que agora vem um lance, que mata a partida, que é o lance cavalo E2, porque cavalo E2 ameaça G2 e G1, e se jogar rei toma, tem G2, na verdade se tomar tem B2, promovendo já, o rei está longe, e aqui ele tentou ainda jogar um bispo B6, mas vem B2 e promove, e aqui acabou a partida. Então assim, foi uma partida bem ao estilo do nosso novo grande mestre, aí, Renato Quintiliano, a partida muito lutada, a partida ali ele bem, sempre entrando nas complicações, cálculo concreto, no final também, muito a ver com cálculo concreto, que eu acho que é a principal característica ali do jogo dele, onde ele consegue os melhores resultados, e é o que garantiu aí essa vitória contra o Felipe, e também é o título de grande mestre, então galera, é isso aí, queria compartilhar isso com vocês, bem feliz, dele ter finalmente conseguido conquistar esse título, é um amigo bem próximo, eu sei o quanto que ele se esforçou para conseguir todas as dificuldades que passou, eu sei exatamente ali como que foi esse trajeto até conseguir esse título de grande mestre, então, muito merecido, e parabéns aí para o Quintiliano, nosso novo grande mestre de xadrez. Bom, então é isso aí, espero que vocês tenham curtido aí esse vídeo, se você curtiu, deixa aí nos comentários, deixa aí o que você achou dessa performance incrível aí do Quintiliano, do nosso novo grande mestre também, e a gente se vê no nosso próximo vídeo. E aí,